Olá turminha, tudo bem? Sou o professor Vitor e hoje, na nossa aula, eu vou começar com a devolutiva da atividade sobre a polinização e em seguida a gente vai ter uma atividade sobre biodiversidade, tá? Então, a atividade que a gente realizou antes das férias, antes desse recesso, era para vocês identificarem quais eram os animais polinizadores. Então, aqui a gente tem abelha, o morcego, beija-flor, borboleta, roedor e mosca. E era para vocês identificarem, dentre esses seis tipos de animais, quais eram aqueles que realizavam a polinização, ou seja, vai de uma flor a outra, levando o pólen e fazendo com que elas sejam fertilizadas e possam gerar sementes, tá? É óbvio que aí tem alguns animais que automaticamente a gente já sabe que é polinizador, como a abelha, a borboleta e o beija-flor. E aí fica a questão, morcego, roedor e mosca, será que são polinizadores? Então, aqui vai a resposta. Os morcegos são polinizadores, tá? A gente tem três tipos de morcegos. A gente tem os hematófagos, que são aqueles morcegos que se alimentam de sangue. É o tipo mais raro de morcego, tá? Ele não é tão comum. Depois a gente tem os morcegos insetívoros, que são os que se comem insetos. E aí a gente tem os morcegos frutívoros ou até herbívoros, que é os que vão se alimentar de frutas, flores e também de pólen. Inclusive nessas fotos aqui vocês podem ver que tem os morcegos ou dentro da flor ou ele já está lambendo a flor. E nessa foto grandona dá pra ver ele completamente coberto com esse pozinho amarelo, que são os pólenes, tá? E quando ele visita outra flor ele leva esse pólen e acaba fecundando essas flores. Os roedores também, eles se alimentam do néctar que as flores produzem, eles vão lá, lambem, e aí eles acabam levando pólen no focinho, nos pelinhos deles. E as moscas também fazem esse papel, tá? Elas visitam flores. E é muito curioso das moscas, que igual essa imagem daqui, é uma flor de um cacto. Esse cacto, ele tem o apelido de fedidinho, porque a flor dele, ela tem um cheiro forte de carniça. E ela tem esse cheiro de carne podre, que é pra atrair as moscas mesmo, tá? Então, da atividade que a gente colocou, os seis animais são polinizadores. Agora com relação à biodiversidade. O que significa essa palavra grandona, biodiversidade? Ela refere à variedade de espécies que a gente tem num lugar. Então, pode ser espécies de animais, pode ser espécies de plantas. Quando a gente tem muitas espécies, a gente tem bastante tipo de animais e de plantas, a gente tem uma biodiversidade grande. Quando a gente tem um ou dois tipos só, a gente tem pouca biodiversidade, tá? E é muito importante ter bastante espécies, porque elas vão interagir entre elas, tá? Elas vão ter ali relações dentro da natureza, que pode ser de caça e predador. Aliás, de caça e presa, onde uma espécie se alimenta da outra. Você tem espécies que vão fazer parcerias e vão viver em conjuntos. Então, você tem ali uma infinidade de gama de acontecimentos, e para isso precisa de bastante espécies, tá? E aí a gente vai para a nossa atividade. São três questões, tá? Dentro desses cenários, aonde tem mais biodiversidade? A primeira questão, na floresta ou na cidade? Aí você me fala aonde tem mais espécies de plantas e de animais também. Se é na floresta ou na cidade. Segunda perguntinha. Onde tem mais biodiversidade? Na barreira de corais ou no mar aberto? Aí você me responde também, tá? E por último, aonde vai ter mais biodiversidade? No polo norte ou na savana? Aí pensa um pouquinho e me responde nos comentários do Facebook, tá? Qualquer dúvida, gente, só me procurar, me manda mensagem, tá? E essa é a nossa atividade dessa semana. Boa aula e tchau, tchau! 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 Tchau!